Você era o liminha dele e falou, é isso, mano! Caralho, o liminha dele! Tudo o Júlio falava assim, ó, mano, precisava que alguém grampeasse minha bunda. Falei, não, eu vou. Vamos lá, vamos lá. Mano, todos os vídeos do Júlio... 10 mil pessoas vendo minha bunda. Mas o engraçado é que os vídeos do Júlio e o Igão, eu percebi que o Igão não queria se aparecer, tá ligado? Tipo, ficar fazendo graça desnecessariamente, ele só apareceu no momento certo. Então, eu gostava do Igão, falando, mano, o Igão só aparece lá, mostra o cu e só forrada. Aperta alguém, joga alguma coisa e já era. Então, tipo, você ajudava bastante ele no começo ali, mano. Mas é que tudo que a gente fazia gravado, a gente fazia pior sem gravar. Então, na hora que gravava, era da hora que nós assistia depois. Mas, tipo assim, no começo, eu acho que pra você talvez se pára também a mesma fita. Eu falo do Júlio porque eu não tava nesse começo fazendo pro meu canal, eu fazia pro Júlio. Então, a gente fazia meio que pra gente assistir depois. Vamos gravar essa merda? Vamos. Gravava, merda assim, né? Aí postava, caramba, mas é doidinho, né? É, aí, acabou. Dei de idiota, né? Só que aí vai chegando gente, mano. Você não vai acostumar. Como que você se acostuma com a parada quando começa a chegar gente? Só assim. Eita. Você lembra da primeira foto que pediram? Lembro. Nossa. Foi no YouPix. Caralho, você lembra mesmo. Lembro. Você foi YouPix? Eu não lembro. Eu fui, fui. Foi no YouPix. Aí o moleque chegou pra mim assim, eu tinha uns 30, 40 mil inscritos na época. Aí eu falo, não, vou lá, né? Levei um caderninho, vou anotar as ideias lá do YouTube, pá. Ah, assim, mano. Caralho, olha o nível, mano. E aí, tipo, porque tinha os workshops, né? A galera falando, ah, pode bombar na internet, não sei o que. Então, boa, né? Jovernet de Azagal. É. Na época tinha o Felipe Neto também. Não, não era não salvo. Mano, nesse YouPix que tinha o não salvo. Lá, tá ligado? O menino tá atrás de você. É, essa daí. O cara, amém. É, essa daí mesmo lá e tal. Eu lembro que foi nesse YouPix que eu fui, foi o YouPix que o Piong ganhou um concurso que tava tendo lá e ele ganhou um contrato com o Felipe Neto, com a empresa dele. Mano, mas antes de tudo, tipo, pra saber sua pegada, você era muito nova, você era uma mina, muito diferente. Ela é mulher. Não, não, calma, caralho. Tipo, porque naquela... A gente já é o São Dragão. Deixa eu formular, porra. Tô te vendo. Você era nova menina, diferente naquela época que tava se tornando, eram os moleques jogando Minecraft, jogando os parados, nada a ver. Você apareceu com uma mulher diferente, falando, zoando pra caramba. Como que foi, tipo, você... O seu primeiro vídeo, você falou, mano, você assistia aos vídeos, você falou, mano, eu quero fazer essa porra. Você já era game, você já era... Como que foi esse start, é? Pra começar a gravar. Mano, pra comer... Videogame eu sempre joguei aí, porque minha mãe joga. Minha mãe é gamer, real, assim. Toda vez que sai um jogo novo, ela fala pra mim, meu filho, é... O quê? Minha mãe é viciadíssima, irmão. Já fez game aplic com a sua mãe? Já. Já joguei Minecraft com a minha mãe uma vez, pra ela... Você é muito bom, já joguei Minecraft. Especial de 70 mil inscritos, foi uma parada. Que da hora. Aí joguei Minecraft com a minha mãe, mas... Tanto que teve uma vez que a Ubisoft, que faz o Assassin's Creed, chamou minha mãe pra gravar o vídeo, porque minha mãe é viciadíssima e, tipo... Caralho, Assassin's Creed? Assassin's Creed zerou todos, irmão. E é um jogo difícil. God of War, minha mãe fez 100% no God of War. Ah, não. Aí sua mãe é nerd. A minha mãe é joga. Quem comprou o videogame lá em casa foi ela. Eu lembro da cena ainda, de chegar em casa, a minha mãe com o Playstation 2. Olha, filha! Playstation novo! Eita, pode jogar? Não! É tipo isso. Fica aí, senão você vai estragar. É, não. Aí ela jogava, eu ficava olhando, assim. Que legal isso, irmão. Só que eu nunca fui de gravar jogando. Pra mim, é que eu mesmo gostava de ir na casa dos moleques e ver alguém que tinha... E jogava, mano. Quando eu tive o meu primeiro videogame, eu quase... Nossa, é louco. Quase desmaiei, cara. Mas, mano, naquela época pra você gravar, porque era muito difícil. Tinha que ter aquela roupagem, aquela placa de captura. E a placa de captura? Easy Cap, rapaziada, era tipo um pendrivezinho. Que você conectava o cabo branco, vermelho e amarelo na parada. A placa de captura, mano, daquela época. Tava com a qualidade de vídeo cassete. Você teve esse bagulho? Eu tive, mano. E eu lembro que, na época, não tinha como comprar online. Eu fui em uns 40 shoppings diferentes e achei ele no Shopping do Top 10. Eu falei, moça, você tem Easy Cap? Ele... Por que que é isso? Eu falei, é pra gravar o que tá passando no videocassete. Eu tentei explicar pra ele, né? Tipo, pra botar no computador. Ele, ah, transformador, não sei o que. É, é. Ele trouxe assim pra mim, tipo... Eram uns 200 contos. Era caro, é. Eu lembro que eu peguei... Eu já fazia vídeo na época, já, tipo, Minecraft e tal. Aí eu entrei na pila de querer tentar gravar os consoles. E aí eu juntei o dinheirinho lá que deu e comprei. Eu acho que era uns 100 e alguma coisa, mano. Acho que era 170 reais. É, uma parada assim. 150, 170, mais ou menos isso. Não acertou.